O que você percebe que os vendedores campeões fazem para lidar com isso, para lidar com tanto não, para ter essa resiliência, para continuar essa agressividade? Qual é o sentimento que se a gente ou treinasse ou pensasse o nível de mentalidade e ajudar a gente a conseguir lidar com essa rejeição e vender mais? A pergunta é excepcional, porque assim... Vamos supor que o vendedor faça tudo, que é uma tendência que já está acabando. Mas as duas partes onde existe rejeição, que é de verdade onde a pessoa sente medo, ela não sente vergonha de vender, ela sente vergonha de fazer o que precisa ser feito para que aconteça uma venda. Então, parece a mesma coisa, mas é que você está olhando a consequência em vez de olhar as causas. Então, é a causa que você mexe para mudar a consequência. Então, quando você olha um funil inteiro, prospecção e objeção são os dois lugares onde acontecem, na hora da oferta, que acontece a objeção. Na verdade, são quatro coisas, só para deixar. Objeção, pergunta, negociação e rejeição. Então, são quatro coisas que parecem, mas todos nós chamamos de objeção, mas sentimos como rejeição. Só que são coisas diferentes. A rejeição raramente acontece em vendas. Olha que interessante. Raramente um cliente fala assim, você nunca mais me procura. Me tira dessa lista que eu nunca mais quero falar com você. Para de me ligar que eu nunca... Raramente existe isso. Geralmente, ou é uma mentira que as pessoas contam, porque elas não gostam de entrar em confronto, que é o que acontece em geral em objeção. Por isso que a gente ensina um outro caminho para controlar a objeção. Então, elas acabam mentindo. Ou realmente tem ali uma dúvida, uma pergunta, uma objeção que não ficou clara. Mas não é uma rejeição. Só que quando existe um não para o produto, ou enfim, pode ser até para mim diretamente, eu aceito aquilo, aquilo me bate como uma rejeição. Mas aí você falou uma palavra mágica antes aqui. Que é quando você tem um nível de consciência, você entra no jogo, é como se você tivesse assistido um jogo, voltasse no tempo e fosse jogar ele. Então, eu sei o que vai acontecer. Então, vendedores que sabem muito bem conduzir a venda, eles sabem, por exemplo, o que acontece na abordagem. Eles sabem o que acontece na hora que você começa a fazer pergunta. Se você sabe o que acontece, pô, então eu vou me preparar. Então, por exemplo, numa objeção, quando você vai fazer prospecção fria, você sabe a maneira de abordar, você já sabe 95% das objeções. Não estou com tempo agora, pode me ligar depois, estou ocupado, estou em reunião. Você já sabe sobre. Se você já sabe, o que você faz? Já prepara as respostas, as melhores respostas para lidar com isso. Exatamente. Eu vou lá, lá vai chover. O que você leva lá? E às vezes até se antecipa, né? Eu tenho feito muito isso. É engraçado, porque você falando fez muito sentido. Porque é repetição mesmo, é muito prática. Antigamente, eu tinha uma resistência a objeções. Ai, objeção e tal. Hoje eu amo e eu quero saber. Aí o tempo todo eu fico perguntando ao meu time, qual que tem sido a objeção? Qual tem sido? Por quê? Porque a gente se prepara, previne e antecipa. Então, nas lives, eu já vou quebrando a objeção. Nas aulas, eu já quebro a objeção. Eu sei que ela virá em algum momento. Então, antes que ela venha, eu tenho que lidar depois, remediando. Por que que ela coloca na mesa, né? Exatamente. Deixa eu prevenir, deixa eu antecipar esse negócio aqui. E aí, é muito legal porque os alunos falam, meu Deus, parece que você está adivinhando o que a gente está pensando. Que aí, eu falo assim, talvez você esteja pensando isso e isso. Era exatamente isso. E aí, eu vou e entrega a resposta. Nossa, faz sentido. E aí, a pessoa já chega comprada ali, sabe? Ela fala, me convenceu. Tá, você deu a resposta exatamente da pergunta que você fez. Então, como é que pode diminuir? Quando você faz as etapas do funil, então, qual que é a jornada que o seu cliente tem para compra? A hora que eu entendo isso, e aí derruba um mito, né? Que existe muito, que é a jornada de venda, né? Qual que é a jornada de venda? Na verdade, não existe mais jornada de venda. Existe jornada de compra. E você monta a sua jornada de venda baseada na jornada de compra. Principalmente agora com o multicanal, que a gente estava, inclusive, falando de ferramentas sobre isso, né? O cliente, às vezes, ele quer começar por um lugar, e aí, depois, ele quer tirar dúvida por outro, quer receber o orçamento por outro e fechar por outro. Então, assim, ah, tá, mas dá trabalho. Sim, dá trabalho. E seria muito melhor se não desse trabalho, com certeza, tá? Mas, hoje, de verdade, quem manda essa frase é velha. Ah, quem manda é cliente. Hoje é. Ele tem o poder de tirar dúvida, né? Eu falei no podcast por um tempo que viralizou o vídeo, falando que o papel do vendedor, ele é mais, hoje, um papel de curador, né? Então, ele pega as informações que estão em você, cliente, pega as informações que eu tenho em seu produto, e a gente vai, junto, tentar chegar numa solução que faça sentido para os dois lados. Antigamente, não. Antigamente, ele vinha até a mim, eu, como vendedor, tinha todas as informações e eu te educava. Quem é da minha idade, um pouquinho para trás, vai se lembrar. Como é que você saía para comprar carro? Você saía de concessionária em concessionária. E você adquiria o conhecimento lá. Inclusive, até para saber o preço do custo, por exemplo, de um carro, a nota ficava guardada. Hoje, não. Hoje, o preço está ali no vidro, né? Claro, por quê? Juros, quando está tudo ali, os números, porque hoje você tem acesso. Você busca na internet, você não precisa nem sair de casa. Verdade. Hoje, em geral, nos números, 75% das informações que um cliente precisa ter para tomar uma decisão, ele já tem quando ele entra em contato pela primeira vez com o vendedor. Então, 75% das vendas já foi embora. Então, como é que você diminuiu a objeção? Entendendo essas etapas. Então, lá a gente também, que nesse dia, a gente recebeu, é bem raro, mas a gente recebeu um cliente, que já foi cliente meu, e aí, ele de uma grande empresa, ele falou, Tiago, olha, eu fui abordado por um vendedor, que é o nosso, na verdade, eu quis saber valor. E aí, ele citou algumas coisas e citou algumas coisas de valores antes, mas não perguntou um monte de coisa. Mas sem saber, aí eu falei, olha, por que nós fazemos isso? Porque projetos grandes, a gente entende, então tem todo um problema de pergunta. Quando a gente entende que um projeto, talvez, é muito grande, a gente, em geral, valida algumas informações e faz uma previsão de valores. Por quê? Porque projeto grande nesse, você vai colocar para conversar com RH, depois você vai conversar com o área de compras, depois você quer conversar com o gerente de vendas, aí eu vou chegar daqui dois meses, não é o valor que tem para lá. Então, eu preciso entender, esse é um valor que você imagina estar dentro do seu budget? Pode você nem saber exatamente, mas isso é algo comum em se investir no seu negócio? Ah, não, nós nunca fizemos com você, mas nós já contratamos, sei lá, uma vez algum treinador de finanças e investimos esse valor. Bom, então, beleza, então faz parte, vamos para cima. Por quê? Porque eu não vou continuar uma ligação, eu não vou continuar um negócio que toma o tempo do meu equipe comercial e o seu, se a gente não tem os indicadores básicos, que aí pode ser Bunch, Champ, Spin, que são modelos de qualificação, que ali levantam informações que você precisa. Então, se você, por exemplo, não é um decisor, qual o nível? Ah, com quem você decide? Ah, eu decido pelo menor preço, por exemplo. Tem algumas empresas, principalmente do governo, que entram em contato, olha, é licitação. É licitação a gente nem manda, a gente nem continua, porque o meu preço é o mais caro do meu segmento, não vou mandar, não vou perder esse tempo. Então, a gente antecipa essas objeções. Então, quando você faz uma boa abordagem, o perfil que você abordou é o perfil de que pode comprar o seu negócio, você faz boas perguntas, né? E aí, se você faz boas perguntas, você faz uma proposta que faz sentido para ele. Porque agora eu sei se ele gosta de beterraba ou não, não adianta falar que beterraba vai dar 20 anos de vida, e eu falo de beterraba porque, assim, é a única comida que eu não como. Eu tenho horror, eu não sei se é de outras vidas. É mesmo, olha. Não sei se eu morri, sou terrado, por não caber no beterraba em outra vida. Eu tenho um horror com medo, nem choro nem perto. De resto, eu como tudo. Então, assim, fala, Thiago, mas beterraba você vai viver 20 anos a mais. 20 anos menos e não ter contato com beterraba. Eu tenho horror ao beterraba. Então, quer dizer, não adianta você me vender o negócio pelo benefício. Eu tenho que vender o negócio por aquilo que quem compra dá valor. Nossa, faz total sentido. Porque, às vezes, o vendedor quer cumprir o protocolo e ele quer falar absolutamente tudo que está lá. Não, a gente desenhou aqui as características e os benefícios de cada produto. Então, deixa de falar tudo. Exatamente. Eu vendi palestra, treinamento, exatamente. Não adianta falar que você tem 145 formações de algo se, para ele, talvez, a formação não vale a pena. Talvez, o que ele queira saber é se você já fez um treinamento parecido com esse em uma empresa do segmento nosso. Por quê? Porque, olha o poder da pergunta. Porque ela já contratou, uma vez, uma empresa que foi dar treinamento, que não tinha experiência e foi horrível para ela. E aí, o principal fator de decisão não é a quantidade de benefícios que você entrega para o cliente. É, primeiro, a segurança daquilo que ele não quer. Então, se ele já teve uma má experiência, ou o Raul Candelor chama de irritadores, né? Se você tem irritador, quais são os irritadores do seu cliente? O que tocar no assunto para ele irrita que ele não quer de jeito nenhum? Essa é a primeira parte para você começar a fazer uma venda. O que ele não quer. E depois você vai fazer a apresentação. Então, adianta falar que você tem 200 horas, 40... É o que a pessoa quer. Por que a gente tem uma taxa de fechamento tão grande, mesmo cobrando muito mais do que as concorrências no nosso segmento? Porque a gente entende exatamente o que dói nele e a proposta é como. Eu não vou falar que eu atendi 4.200 empresas. Eu vou falar a minha proposta é baseada exatamente na dor dele. O que eu vou fazer lá? O treinamento vai resolver essa dor, essa dor, essa dor. Pronto, ele bate o olho e fala exatamente o que é. Não precisa falar os outros 52 coisas que a gente faz também lá.